Você não quer depender da informação do documento do veículo no seu smartphone e para garantir que é ter o documento em papel? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como em menos de um minuto é possível você baixar o teu documento e poder andar sem precisar confiar se o celular vai descarregar ou coisa parecida. Fica comigo que eu vou te ensinar. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, um canal dedicado à educação para o trânsito e de formar profissionais para um trânsito mais seguro. Quero convidar você a conhecer o aplicativo Zapay. O aplicativo Zapay é um aplicativo que é totalmente gratuito, totalmente gratuito mesmo, tanto para baixar quanto para fazer consultas. Se você tem débitos em qualquer tipo de veículo, você vai olhar lá no aplicativo, ele vai te mostrar qualquer infração, multas vencidas, licenciamento, IPVA que porventura seu veículo tenha e se você quiser pagar parcelado com seu cartão de crédito, a Zapay parcela em 10 vezes ou até mais. É só clicar no link que está na descrição e também no primeiro comentário fixado para conferir essa que é uma grande oportunidade para se livrar das dívidas dividindo esse débito. Zapay, Z-A-P-A-Y, baixa agora. Maravilha, é muito simples. Você vê no Google e procura por Portal de Serviços Senatran. Ele até vai tentar corrigir para a Denatran, mas é esse primeiro link aqui. Portal de Serviços Senatran. Clicou. A primeira coisa que você vai ter que fazer é entrar na conta gov.br. Caso não tenha, é necessário que faça o cadastro. Quando você for entrar, ele vai te pedir, evidentemente, o CPF. Após digitar o CPF, continuar. Vai pedir a tua senha. Deixa eu colocar aqui a senha. E, se for necessário, ele vai pedir os termos de uso para você concordar. Quando você já está fazendo vários procedimentos, ele nem pede isso. E vai chegar nessa página aqui. Você vai ver que aqui do lado tem algumas opções de veículos, inclusive. Mas você vai ver que nessa primeira parte aqui, você já vai ter essa opção aqui de veículos. E é somente isso. Clicou aqui em veículos. Ele vai aparecer os veículos que são cadastrados no CPF daquele, da pessoa que está fazendo a consulta. E o veículo vai aparecer exatamente aqui. Está vendo? Essa caixinha aqui. Se, porventura, a pessoa tiver muitos veículos, ela pode colocar a placa, o Renavan, filtrar aqui e vai selecionar exatamente a que ela queria. E aí, quando você clica no veículo, muito simples. Vai aparecer as informações aqui do proprietário, na primeira linha, a placa do veículo e logo na segunda linha, o CRLV digital em PDF. Ao clicar, ele vai baixar automaticamente. Em pouquíssimo tempo, você vai clicar e está aqui. Qual o procedimento que você vai adotar? Caso você tenha uma impressora, você vai vir aqui nesse ícone da impressora e mandar imprimir. Ah, não tem impressora, eu tenho que mandar para alguém. Você baixa o documento aqui e pode enviá-lo via Telegram, via WhatsApp, via e-mail. É muito simples. Agora me fala aí, é ou não é simples de fazer esse procedimento? Eu espero de verdade que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça de deixar o like e compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo. E aí Obrigado.